Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E vi aqui pessoal, que eu estou tentando fazer uma façanha Que eu estou tentando fazer uma rosa de 3 ou 4 cores, uma rosa do deserto Eu vim aqui para mostrar para vocês, essa aqui tem a folhinha bem alongada Eu não sei por nome não pessoal, mas pela cor eu sei porque minhas rosas tudo já floresceram Agora estão sem flor Então essa rosa aqui, ela é bem rosinha, é matizada de branco Ela é rosa as bordas e por dentro dela é branco Essa rosa original é vermelha, é uma vermelha comum Essa rosa aqui que já está enxertada aqui, vou virar para vocês verem Essa que já está enxertada é uma roxa peta dupla, ela é dobrada E essa outra aqui que está enxertada, está começando a brotação, é uma branca, bem branquinha Agora eu quero colocar nela aqui, ela vai ficar com 4 cores Eu tenho essa aqui que é vermelha, esta é a roxa E essa outra de trás aqui, que eu fiz esse enxertinho, ela é a branca, agora eu vou colocar uma rosa e por dentro dela é branco Eu já tirei o galho, pessoal, pode observar que ele deu uma nó de já escuro no lugar dele Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar mais um pedacinho dele aqui Vou retirar mais um pedacinho dele para a ceiba ficar novinha e mostrar para vocês mais ou menos um pedaço O tamanho do enxerto aí para vocês fazerem e dar certinho Ok, agora eu quero cortar aqui Ok, pessoal, esse aqui é o lugar a ser enxertado Eu deixei bem certinho Aí eu venho aqui, ó Eu vou tirar duas geminhas aqui só Porque se eu pegar um pedacinho pequeno Ele vai ficar bem mais facinho de pegar Na hora da rosa do deserto pegar, pessoal Ela tem que estar com um pedaço pequeno Mesmo com a espalhada no dedo, mas eu estou meio com medo Estou meio com medo ainda Então o que eu faço? Eu venho e coloco ela aqui por cima Vou dar mais uma acertadinha Porque ela não está bem acertada não Bom, acertinho Agora eu vou pegar o plástico Vamos fazer pressão nela Não deu certo esse plástico, pessoal Vou botar novamente Eu vou usar outro plástico Opa, está querendo sair fora Não vai sair fora não Esse plástico vem e cola para ela abaixo aqui, ó Porque esse é um plástico de filme daqui do supermercado Isso Está enxertadinho Agora é só eu pegar e amarrar E aí, pessoal? Bem apertadinho Bem amarradinho Esse pedaço aqui, pessoal Daqui a uns 15 dias Daqui a uns 15 dias ela pega Começa a brotação daqui a uns 15 dias E fica legal Você que gostou aí do meu vídeo Dá aí aquele like para fortalecer o canal Nos ajuda a crescer no YouTube No mais, muito obrigado E tem um grande abraço do seu amigo Edson Silva Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí